Oi Cristiano, boa tarde, tudo bem? A gente teve uma semana aí com bastante chuva, né? Mas graças a Deus as obras avançando bastante. Estamos aqui agora, eu e o prefeito Pardini no Hospital do Bar, acompanhando o avanço das obras aqui. Então, avançou bastante com a parte civil, né? Colocação de contramarcas das esquadrias, a parte de gases medicinais, a LACEN e o centro cirúrgico também evoluiu bastante. Tem uma previsão boa de entrega dessa parte aqui nos próximos meses aí. O Parque Linear também avançando satisfatoriamente, com a montagem lá do centro receptivo, o Terminal Urbano concretando a fundação dele. As obras do Lava Pés, as duas pontes já estão sendo feitas nos tabuleiros. Então, bastante novidade aí, boa, dessa semana. A parte aqui da secretaria, na habitação também, né? Muitos atendimentos por conta do CDHU, alguns cadastros. E a parte de aprovação de projetos, fiscalização de obras também, com bastante movimento, tá bom? Então, esse é um breve resumo da semana. Grande abraço, bom trabalho pra vocês. Música Música Música